O vento já vem Do grande oeste Onde campos Grandes e minados Espalham a morte Como peste E muita gente Soube sem perceber Baby, baby, baby O vento já vem Baby, baby, baby O vento já vem Vem do grande oeste Onde o povo se esconde pra viver Onde não há gente que preste Pois apoia os impérios de viver Baby, baby, baby O vento já vem Baby, baby, baby O vento já vem Vem do grande norte Onde brancos abusam do saber A cor torna os homens estantes Separados na glória Separados na glória Baby, baby, baby O vento já vem Baby, baby, baby O vento já vem O vento já vem Vem do grande oeste O vento já vem A CIDADE NO BRASIL